Essa é a Visuário, uma loja que vende móveis tubulares, móveis em ferro. Que na minha opinião é bom pra você, que de repente acabou de casar, né? Tá querendo deixar a casa bem decoradinha, porque os móveis são baratos, fáceis de serem transportados, tá? Quer dizer, você arruma a casa, deixa ela bem jeitosa, sem gastar muito. Eles sem preço bom ainda facilitam. A vista eles podem fazer em duas vezes, o mesmo preço, tá? Por exemplo, você que tá procurando uma mesa com cadeira já, essa daqui é uma opção legal, principalmente pros apartamentos pequenininhos, tá? É uma mesa com quatro cadeiras, ela tem um metro de diâmetro e tá saindo 280 reais. Você tem branquinha ou preta. Você pode escolher a cor e pode pagar em duas vezes. Vem aqui. Essa já é com tampo em ardósia e tem outro modelo de cadeira, né? Mesa com quatro cadeiras também tem um metro de diâmetro. Essa tá custando 189 reais. Ela tem preta, branca ou bege. A estrutura em ferro com epóxi, tá? Tem outras coisas interessantes. Você vai encontrar mesinhas menores, conjuntos de sofá, distantes. Dá pra você deixar a sua casa toda modulada. Aqui, por exemplo, olha, eles têm um conjunto de sofado em corino preto. Seria a peça de dois mais três lugares e tá saindo 249 reais. Me diga onde você vai encontrar um conjunto de sofado por 249 reais. É baratinho mesmo. Por isso que eu falei, de repente você tá economizando, acabou de casar e tal. Ou quer montar sua casa, deixar arrumadinha sem gastar nada. Pode correr pra cá, porque eu tenho certeza que aqui você vai fazer a festa. Você vai gastar muito pouquinho, tá? Pra cá, olha, você vai encontrar mais variedade. Tem poltroninhas, tem outros tipos de mesa. Essa mesa aqui, que o Agnaldo vai mostrar pra vocês agora, também tá numa promoção especial. É uma mesa com tampo de vidro, quatro cadeiras. Essa tá custando 318 reais. Uma cadeira diferentona, né? Mais reta e tal. Tem rack também. Aliás, eles têm uma variedade grande de racks distantes. Rack, como esse daqui, você paga 214 reais. A partir do 214, você tem muitas outras opções. Camas, beliches, armários, tudo isso você tem na VisualE, que tem promoção até domingo. De segunda a sexta, das nove e meia às vinte e uma. Sábado, das nove às dezenove. Domingo e feriado, das dez e meia às dezoito. Teodoro Sampaio, 1662 e 1266. E o telefone é 211-3405. 211-3405, VisualE. Quer gastar pouquinho? Vem!